Abertura Caras e caros compatriotas, uma saudação especial a todos. Por um Santo Meio e Príncipe melhor, onde cada cidadã e cada cidadão possam viver em paz com a sua família, em casa própria, vivendo do seu emprego, constitui a razão essencial da minha candidatura. Inquieta-me profundamente a penúria do nosso povo, com particular incidência nas crianças, nas mulheres, nos homens, nos idosos, nos portadores de deficiência e na incerteza da nossa juventude no futuro. Tendo constatado que os maiores inimigos de Santo Meio e Príncipe têm sido a instabilidade política, o desemprego e a incapacidade de trabalharmos em conjunto, decidi candidatar-me as eleições presidenciais. Como Presidente da República, irei tudo fazer para ajudar o Governo a governar. Irei usar a minha magistratura de influência para mobilizar doadores, mobilizar parceiros, mobilizar investidores, mobilizar recursos para garantirmos emprego de modo a garantir uma vida melhor a todos. Por isso, chegou a hora. Chegou a hora de garantirmos a estabilidade política. Chegou a hora de relançarmos a nossa economia. Chegou a hora de promovermos o desenvolvimento de Santo Meio e Príncipe. Chegou a hora de renovarmos a esperança num futuro melhor. Nesta fase de arranca desta campanha, quero lançar um veemente apelo a todos, para que passamos desta campanha um momento de festa, com civismo e, sobretudo, com muita esperança no futuro. Quero agradecer a todas e a todos que, de forma empenhada, têm apoiado a minha candidatura e dizer-vos que tudo farei para não frustrar as vossas expectativas. Bem-haja a todos! A campanha nas ruas. O rosto das pessoas era de festa e de alegria. Em cada lugar por onde passa, Maria das Neves é aclamada. No arranque da sua campanha na Ilha do Príncipe, o carinho das pessoas ficou evidente. E a alegria tem sido uma constante em todas as zonas do país. No lançamento oficial da candidatura no Palácio dos Congressos, a vibração e a esperança de um novo tempo e de um Santo Meio e Príncipe forte e confiante no futuro tomaram conta de todos os presentes. Pensem na mãe que tem amor com seus filhos. Pensem nessa mãe que tem um coração grande, que cabe em todos vós. Um coração que governa com amor. Um coração que vai pensar em todos vós. No dia 17 de julho, votem no quadradinho, no Mercês. Votem na Maria da Esperança Renovada, para trazer nova esperança a Santo Meio e Cris. Maria da Esperança Renovada, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora da Maria da Neve. Porque ela sempre foi, porque ela sempre foi, capaz, todos juntos voltaremos. Maria da Neve, Maria da Esperança, Maria da Esperança, da Esperança Renovada, chegou a hora. Maria da Esperança Renovada, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, não podemos continuar assim. Maria da Esperança, chegou a hora, chegou a hora, porque tudo na vida tem inteiro fim. Porque ela sempre foi, porque ela sempre foi. Música 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 Música